O mundo mágico do circo em Piracicaba. A importância econômica e ecológica do cultivo do eucalipto. E mais experiências de sucesso na promoção da agricultura familiar. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no TV USP Informa. Piracicaba sediou mais uma vez o Festival Paulista de Circo. E a TV USP foi até lá para trazer um pouco desse universo para você. Respeitável público, o circo chegou. E a TV USP tem a honra de trazer para você toda a beleza e a magia da arte circense. Confira os detalhes do 7º Festival Paulista de Circo. E chega a Piracicaba pelo terceiro ano. O público aqui sempre lota nos espetáculos. Gosta do circo, né? É uma manifestação que não se tem no dia a dia. E as pessoas que não conhecem ou não conheceram, têm vontade de conhecer. E o espetáculo, são espetáculos que agradam ao público local. Então, a gente quer permanecer firme recebendo o festival nos próximos anos. Para abrir os quatro dias de evento, Subiram ao picadeiro oito artistas que compõem o espetáculo Variedade Feminina. Uma residência artística formada somente por mulheres. Lu, primeiro conta para a gente de onde veio a ideia de fazer um espetáculo só com mulheres. Veio da... Porque eu sou mulher e a minha parceira, a Erika Stoppel, também. Então, a gente fala, puxa, vamos fazer um trabalho onde... Não trabalhe o corpo, a técnica feminina, mas trabalhe a alma feminina, do que a gente gosta de falar, sendo um ser humano universal, né? Não se prendendo a nada feminino, mas a alma universal, assim. A gente tem um número de rola-rola, que é esse número de equilíbrio, que também é extremamente difícil. Então, não trabalha só o equilíbrio do corpo, mas uma coisa da pessoa conseguir manter o controle, a calma, a paz, para conseguir executar esse número, esse instrumento. Nós temos também o bambolê, que parece fácil, porque está na infância de toda criança, mas é um número que, com esse nível técnico, assim, ele é muito sutil e exige um controle, assim, do corpo e, ao mesmo tempo, uma delicadeza, que é extremamente feminino. A gente teve também o número de malabares do chapéu, que, normalmente, é um número mais... Malabares é uma coisa mais masculina e, cada vez mais, tem mulher praticando e fazendo, dando uma cara super... Ao mesmo tempo, tem uma pegada, assim, ele é delicado, fica sutil e tem muita possibilidade de trabalhar o cômico também. E integrar quem canta, quem toca, quem faz o contorcionismo, um pouco de malabares. No circo, a gente faz um pouco de tudo, né? Com a entrada franca em todo o dia, dos espetáculos, o festival proporciona a troca de experiências entre as diferentes vertentes da milenar tradição circense, desempenhando um papel essencial para a valorização e difusão desta arte em todo o estado de São Paulo. Tem muita atração, esse ano nós temos dois países, o Chile e o Canadá. O Flip Fabric, que é do Canadá, traz uma grande atração nessa programação entre as 52 atrações. O Canadá é um país que já é bastante conhecido por sua atuação na arte-seisense, então nós temos aí grandes expectativas com esses atrativos internacionais. Mas também temos excelentes e tão importantes atrações de todos os estados brasileiros. E também uma atração de um grupo de Piracicaba, o que nos alegra muito. Então, a arte circense é uma arte que chama o público, o público gosta, se interessa, e a expectativa é das melhores. A gente espera, então, que o pessoal compareça, tragam as famílias, porque é para isso que a gente trabalha, para trazer cultura e entretenimento para a população e todos aqueles que nos visitam. É muito importante essa iniciativa dos festivais de circo, porque o circo, eu brinco com a expressão de que é uma alta tecnologia humana. É uma arte, é um esporte, é um movimento artístico que trabalha com toda a potência humana. Toda, porque é um esporte com arte. Então, eu brinco que desenvolve os superpoderes que os seres humanos têm. E que dá ainda um... Eu falo que é Jedi mesmo, essa alta tecnologia humana, porque traz humor, traz a risada também, mistura muita coisa. Então, é importante nos dias de hoje, onde tem muita... Eu adoro tecnologia, mas o circo, ele é o ser humano puro, com seus superpoderes. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa. E, inclusive, do Festival Paulista de Circo, de abrir um festival com uma residência, com um espetáculo, que foi uma obra que foi criada dentro de uma residência, onde as pessoas estavam experimentando. Isso é de alto nível, isso é moderno. E, inclusive, Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O crescimento das áreas cultivadas de eucalipto no Brasil indica sua importância para a economia nacional. Mas será que tudo se restringe exclusivamente a um fator econômico? Um evento na Exalc buscou desmistificar essa visão, mostrando que existem outras vantagens na produção dessa espécie. Árvore originária da Austrália, o eucalipto começou a ser cultivado no Brasil em 1904. Contudo, foi apenas na década de 1950 que a cultura passou a ser matéria-prima para a indústria de papel e celulose por aqui. Atualmente, a área ocupada com eucaliptos atinge 1,9 milhões de hectares e responde por 3,5% do nosso produto interno bruto, gerando 4,6 milhões de empregos diretos e indiretos. A eucaliptocultura é a cultura florestal mais utilizada em todo o Brasil. Pensando em território nacional, nós temos hoje cerca de 7 milhões de hectares cultivados com essas espécies, as quais abastecem a indústria de celulose e papel, madeira sólida, ainda não em tanta escala, como deve ocorrer no futuro próximo. Mas indústrias de MDF, que são chapas de alguns produtos que são bastante utilizados para a confecção de imóveis, a questão energética, a questão de carvão. Então, tem grande potencial de expansão dessa cultura e o governo tem incentivado bastante, através do plano ABC, para que a gente possa, talvez, entrar fortemente na indústria de pellet e geração de energia, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, pensando em uma geração de energia de um produto mais sustentável. Diante de tamanha importância para a indústria brasileira e para o agronegócio, a Exalc promoveu, no mês de agosto, o oitavo Simpósio de Práticas de Implementação e Manejo de Plantações de Eucalipto para Usos Múltiplos, iniciativa que contou com o envolvimento do Departamento de Ciências Florestais, Programa Temático de Silvicultura e Manejo e Grupo de Estudos Luiz de Queiroz. Esse simpósio que está sendo realizado essa semana aqui na Exalc, ele tem um foco principal em pequenos e médios produtores rurais. Então, nós trazemos, nesses três dias de evento, várias tecnologias, novas tecnologias, mostrando para eles como a gente pode adotar boas práticas para que a gente atinja grandes produtividades. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 130 inscrições nesse evento, sendo que 120 delas são de pequenos produtores rurais, não só do estado de São Paulo, mas também de uns seis outros estados do Brasil. Então, a gente consegue atingir uma gama de produtor que hoje já vem cada vez mais aderindo a essa cultura como parte dos cultivos na sua propriedade, garantindo um suprimento de madeira para a propriedade e muitas vezes local, também uma certa poupança verde, como é colocado bastante aí na comunidade. A vantagem de você estar em um evento desse é você saber mais novo, sempre é muito dinâmico, né? O desenvolvimento florestal é bastante dinâmico, então você leva novidades do setor, pesquisas que estão sendo feitas. E as pesquisas aqui da Exalc, muito interessante, porque a maioria delas é feita nas empresas, então em convênio com a empresa, eu trabalho em conjunto com empresas e você vê que as pesquisas também, elas são operacionais. Então, você consegue levar esses resultados, no meu caso eu levo para os meus clientes, porque além de fornecer muda, eu ofereço assistência técnica, né? Pelo fato de ser também engenheira florestal. E é bastante importante, no meu caso, é muito importante essa agregação de conhecimento, né? Para os clientes. O que eu levo de mais importante daqui é o conhecimento. O conhecimento, ele é construtivo. Você pode ler o mesmo livro diversas vezes e interpretar de diversas maneiras diferentes. Então, às vezes, o que uma pessoa te diz de diferente aqui vai fazer a diferença muito grande lá fora, lá no campo. A pesquisa é a chave de todo conhecimento. A pesquisa é a que vai te dar as respostas para tudo. Então, a pesquisa é muito importante. A gente tem que dar muita ênfase para a pesquisa. E aqui a gente está com muita gente que faz muita pesquisa. E aquela palavrinha que ele dá para a gente é o que modifica toda a nossa ação lá fora. A exemplo de outras monoculturas, o cultivo do eucalipto também pode ser sustentável. Já que, além de contribuir com o sequestro de CO2 na atmosfera, sua cultura diminui a pressão sobre florestas nativas. Já foram abordados vários temas relacionados a essa questão de sustentabilidade. Eu poderia ajudar para você um exemplo de um dos temas bastante discutidos ontem, que é a questão do cultivo mínimo. A gente preparar com pouca mecanização o solo para que a gente não tenha perda de solo, não haja erosão, não haja uma contaminação do recurso hídrico. Então, a gente falou bastante sobre isso, falou da importância da manutenção de resíduos da colheita na área. E quanto isso é importante, tanto para essa questão de redução de erosão, quanto também no suprimento de fertilizantes, podemos chamar assim, que é através da decomposição dessa matéria orgânica, a gente acaba tendo o suprimento nutricional também dessas plantações. Esse é um dos exemplos, mas a gente vem falando de vários deles, como também o uso integrado da floresta, com a cultura agrícola e com a pecuária. Tem inúmeros casos aí também, como que o eucalipto deve ser plantado, respeitando toda a questão da reserva legal, área de proteção permanente dentro das propriedades. Nós vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí! Na terceira reportagem de nossa série especial sobre agricultura familiar no Brasil, nós vamos conhecer outros casos de sucesso na promoção da agroecologia e na produção cooperada de alimentos. Depois de visitar a região do Pontal do Paranapanema, junto com o professor Paulo Kageama e sua equipe, hoje nós vamos até a Americana, juntos com o Ademir De Lucas, que é técnico do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc e que se envolve diretamente em projetos de extensão na área de agricultura familiar. Nós vamos conhecer o trabalho da Cooperacra, a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroecológicos de Americana e um pouco daquilo que o Ademir realiza junto a eles. E você, vem com a gente! Pegamos a estrada rumo à Cooperacra, localizada na divisa entre os municípios de Americana e Nova Odessa. Essa é uma das entidades assistidas pelo Ademir nos seus mais de 25 anos de atividades na área de extensão rural dentro da Exalc. Aqui, quem nos recebe é a Kelly Rodrigues, assistente administrativa e filha do atual presidente da Cooperativa, uma representante da nova geração de agricultores familiares. E queria que você falasse um pouco o que é a Cooperacra, quantos associados tem. A Cooperacra é uma cooperativa de produtores da agricultura familiar, né? Nosso foco é produzir o orgânico. A cooperativa existe desde 2008. Nós temos 34 associados do município de Americana, de Limeira, de Piracicaba e Corderópolis. E o nosso foco de entregas no momento é o PNAE, que é a merenda escolar, e o PAA, que é a doação da Conab. No PAA, quantas entidades vocês entregam produtos hoje no programa de doação simultânea da Conab? Então, a partir de hoje, são 11 entidades que estão se beneficiando dos produtos da doação da Cooperacra. E no programa de merenda escolar, quantas escolas e em que municípios vocês estão entregando a merenda escolar hoje? Então, no PNAE chega a ser 115 escolas, né? Entre estadual e municipal, que a gente faz a entrega ponto a ponto semanalmente. E aqui a gente também faz a venda direta das hortifrutes, né? E por encomenda, né? Para os moradores do bairro ou os clientes que já são fiéis, assim, que da loja que a gente tinha no mercadão lá de americana. O professor Paulo Moruzzi, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, é outro pesquisador da Exalc, envolvido nos projetos de promoção da agricultura familiar. Ele reafirma a importância dessas políticas citadas pela Kelly no incentivo à permanência do jovem agricultor no campo. Algumas situações nos mostram que políticas como aquela de alimentação escolar estão favorecendo a permanência, a criação de oportunidades para que os jovens permaneçam no campo, né? Com novas oportunidades de ocupação, muitas vezes paralelas à atividade agrícola, oferecendo melhores condições de trabalho, novas oportunidades. Então, portanto, eu penso que esse reconhecimento do importante papel da agricultura familiar pode também repercutir no maior interesse dos jovens em permanecer no campo, né? Então, enquanto agricultor, uma atividade reconhecida, portanto, pela sociedade e como cumprindo um papel que é muito importante para a sociedade brasileira. Então, aumentando a autoestima do agricultor familiar, que vai realizar a sua atividade, então, com prazer, sabendo que ele tem um reconhecimento social, que ele vai também ter uma remuneração adequada pelo trabalho que ele está realizando para a sociedade. Hora de visitar o campo para conhecer a variedade de produtos cultivados aqui. Quem nos acompanha nessa parte da visita é a dona Maria de Lourdes, uma das cooperadas. Aqui na Acra, quantos produtos, mais ou menos, vocês produzem? 20 produtos, mais ou menos. E desses produtos aqui, o que tem aqui nessa estufa? É tomate. Plantação de tomate cereja. Quanto tempo tem, mais ou menos, de tomate? Dois meses. E quando que você vai começar a colher para entregar? Mais um mês e já começa. Já está na florada dele, né? Vamos, então, dar uma olhada nesse tomate aqui. Vocês produzem totalmente sem veneno, orgânico? Sistema orgânico, totalmente. E como é que vocês fazem para produzir orgânico o tomate? Então, a gente coloca, a gente faz a cobertura, faz a preparação do solo, né? E depois a gente vem, coloca a cobertura, faz as covinhas, faz o plantio. Já está com dois meses que ele está plantado, né? Está começando a dar uns tomatinhos já. A gente planta alguma coisa intercalada no meio, né? Que é o sistema que a gente usa, né? Então, a gente sempre está intercalando alguma planta junto com o tomate. Para ajudar a cobrir o solo e diminuir o mato. Isso. E conservar a umidade da água, né? Então, dentro de um mês já está começando a florar? Florar. Já tem uns tomatinhos embaixo aqui? Isso. Já tem uns tomatinhos. Então, você já vai ter tomate? Já, mais um mês já tem um tomate e já está para me colher, já. Ok. Para começar a colher. Aqui vocês produzem tudo orgânico? Sim. Nesse canteiro aqui, nessa área aqui, o que tem plantado aqui? Aí tem beterraba. A gente fez um consórcio de beterraba com ervas medicinais. Como é que vocês controlam o mato aqui? Então, o mato faz parte, Ademir. A gente faz a capina, são três carpas que a gente faz, né? E ele faz parte do nosso, do dia a dia, assim. A gente tira, não deixa fazer, ele não está atrapalhando a cultura. Então, aqui você tem medicinal com verdura? Com verduras. E aqui à esquerda, que tipo de cultura que tem aqui nesse pedaço? Aqui à esquerda, a gente faz um consórcio de várias plantações. Não, a gente tem couve, almeirão, alface, cheiro verde, a cebolinha, a salsa e a chicória. A gente não usa nada de veneno e dá certo. Produz muito bem. É uma produção satisfatória, assim, para a gente, para o nosso trabalho. E não precisa realmente usar veneno. Uma das provas de que é possível produzir sem o uso de agrotóxicos é a plantação de morangos. Um dos orgulhos dos cooperados, a cultura do morango segue para a sua oitava colheita. Lourdes, aqui é a sua plantação de morango. Isso, minha plantação de morango orgânico. E por que tem essa lona aí de plástico em cima? Então, por causa dos insetos, a gente aderiu o plástico, né? Porque a gente usava palha para fazer a cobertura do solo. Mas aí os insetos começaram a dar um probleminha no morango. Aí a gente começou a usar o plástico para a gente ter mais qualidade no morango. Faz muito tempo que vocês produzem morango aqui? Já é oitavo plantio de morango. E não usa nenhum veneno? Nada de veneno. Só o natural mesmo. Só a cinza, a compostagem que a gente usa no morango. Dá tudo certo. Morango de qualidade, bonito. Deixa eu mostrar um aqui para você ver. Eu fico muito emocionada porque realmente produz sem agrotóxicos. E Lourdes, para organizar todo esse serviço de plantar tanta gente envolvida, você falou que são 16 pessoas aqui na unidade. Isso, aqui na unidade. Então, 16 pessoas com esse monte de produtos, como é que vocês fazem para organizar isso? Nós temos um planejamento de trabalho. A gente faz um planejamento. Então a gente planeja tudo. Porque assim, a gente vende, então tem que estar acabando um produto e chegando outro produto. Então a gente faz, tem reunião cada 15 dias, uma por mês. Então a gente faz o nosso planejamento de trabalho. Aqui na propriedade, vocês produzem, cada um produz o seu? Ou como é que é o sistema de produção? A produção nossa aqui é coletiva. Nossa produção é coletiva, todo mundo em comum. Todo mundo junto. Saímos satisfeitos com os resultados alcançados pela Cooperacra e seguimos agora rumo a outro projeto de agricultura familiar, que também é acompanhado pelo Ademir e seus alunos dentro do grupo de extensão São Pedro, o GESP da Exalc. O Ademir nos trouxe até aqui, a cidade de São Pedro. O que nós vamos conhecer aqui hoje, Ademir? Hoje nós vamos visitar a Copanspe e antes de subir a serra e ver a Copanspe, nós vamos ver então aqui a Feira do Produtor, que ocorre toda a quarta-feira e também no sábado. Nesse local aqui, atrás da igreja central de São Pedro, nós temos a Feira do Produtor. E no sábado, a Feira do Produtor ocorre lá num outro barracão. E nós vamos então subir lá na serra para ver as propriedades e ver a cooperativa dos produtores. E a produção daquilo que é comercializado aqui. É, daquilo que está comercializado aqui e leite também. Para quem nos assiste, Ademir, o que quer dizer Copanspe? Copanspe é a Cooperativa dos Produtores Agropecuários de São Pedro. Então você vem conosco, nós vamos subir a serra e conhecer esse trabalho. Nossa primeira parada na serra de São Pedro é na propriedade do seu Luiz Veronese, um dos mais antigos cooperados. Há quanto tempo o senhor é agricultor? Nasci em 46. Então estou com 68 anos de idade. E meus pais e meus avós vieram em 36, aqui onde a gente está morando até hoje. Aí trabalhava junto desde a idade de 7 anos, que a gente começou o trabalho e meu avô tinha 10 filhos, mas as filhas ajudavam também, mas depois foram casando e saindo. Os filhos continuaram ficando junto e a gente foi vivendo uma vida junto com a família, aprendendo tudo o que era possível que eles na época ensinavam. E o que é que vocês produzem hoje nesses 10 alqueiros que vocês têm? Hoje tem as vacas que produzem leite, que a gente trabalha na produção do leite, e a lavoura de milho que é passílio, e o que sobra a gente também vende, se estiver sobrando. E a horta, que trabalha na horta, que o meu filho e a esposa dele fazem a feira, duas vezes por semana na cidade. Então, o seu trabalho é esse, porque a gente, se for aumentar muito outros trabalhos, a gente não dá conta do trabalho hoje, porque ficou pouca gente no trabalho. Dona Yolanda, então nós já vimos lá com o seu Luiz que vocês produzem leite, produz verdura, vende na feira. E o que é que vocês produzem aqui, na casa, para levar também na feira? É o queijo, ovos, quando tem de sobra, senão a gente consome no pão, no bolo, e linguiça, doce, manteiga caseira, aí a minha nora faz a bolacha, ela com as meninas, e pão também, tudo. Quando eu posso, eu ajudo ela lá, mas geralmente, eu mais ajudo em sacar o pão, mas na massa, lá na produção, no forno, é ela com as meninas, porque eu não aguento ficar lá. E depois a gente embala, depois de tarde, eles trazem a verdura, eu começo a empacotar as verduras, então a gente faz tudo junto. O Luiz ajuda a empacotar, vai tirar o leite à tarde, depois vem empacotar a verdura também, se não tiver pronto o pão, também ele ajuda em sacar. E você vai achar importante, então, esse tipo de trabalho na família, na propriedade. Eu acho. Uma das conquistas da cooperativa, da qual o seu Luiz faz parte, foi a construção de um laticínio, que produz leite e iogurte, e distribui para diversos pontos da região, gerando emprego e renda. Aqui, quem nos recebe, é o presidente da entidade, o José Lodovico Rinaldi, que conta como surgiu a cooperativa. No princípio, foi uma associação de produtores. Depois, em 2001, surgiu a necessidade de se transformar em cooperativa, onde foi feita uma reunião, e foi fundada a cooperativa com 38 associados. Hoje, o nosso quadro, são 120 associados. E a Copansp tem um laticínio, produz leite e iogurte. E o que mais que a Copansp oferece para os produtores? Nós temos um barracão de insumos, que é feita a compra em conjunto de sementes, fertilizantes, saio-minerais, ração e tudo mais, que são fornecidos aos cooperados. Presta serviços na parte de GTA e todo o apoio ao produtor. E os produtos que são produzidos aqui, pela Copansp, quais são? Aqui são o leite e iogurte. E qual que é, para onde esses produtos vão? Onde é vendido esses produtos? O leite e iogurte são vendidos no comércio local, em Emprescaba, e também fazemos parte do programa do PNAE, que está sendo fornecido o iogurte para as escolas, para a manhã escolar. Nós já estamos ampliando o nosso leque de produtos, que foi feito o projeto do Microbacias, e nós vamos fazer a ampliação da indústria para a fabricação de queijos e outros derivados. Eu acho que a partir agora do segundo semestre já começam as obras, que já tudo bem adiantado, já foi aprovado, tudo para ser feito até o final do ano. Com relação à organização dos agricultores familiares, o exemplo aqui da Copansp é representativo do que isso pode proporcionar para o desenvolvimento da agricultura familiar. Essa cooperativa, então, nos últimos anos, tem mostrado como os agricultores familiares podem se tornar muito mais, vamos dizer, vigorosos com suas produções, com suas explorações, graças à cooperação, com ação coletiva em vista a favorecer tanto a compra de insumos, mas também o escoamento dos seus produtos. Então, o caso da Copansp é ilustrativo das melhorias que podem ocorrer com o apoio às organizações da agricultura familiar. Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. nós agradecemos por sua companhia e reforçamos o convite para que você também faça parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas, sugestões ou comentários através dos nossos canais nas redes sociais. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço, tchau! 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 Tchau!